Pra gente programar o neurônio, tá? Na aula passada a gente fez o neurônio, a gente tá ficando com pouco tempo, deixa eu acelerar um pouco. A gente fez o neurônio usando o SimBrain, certo? A gente fez as portas lógicas usando o SimBrain, tá? Aqui no Python a gente também pode fazer isso, tá? A gente pode, pra gente não falar em orientação a objetos agora, de repente a gente podia tentar fazer isso numa função, tá? De repente a gente vai começar tentando fazer uma função, depois a gente vai pra orientação a objetos, tá? Então pra criar uma função, def, por exemplo, soma, é assim que a gente faz uma função no Python, tá? Aí a gente chama a função, passamos os valores que a gente quer como argumento e ele calcula o resultado, tá? Se a gente quer criar um neurônio, que tem duas entradas e ele funcione como uma porta lógica, mas usando uma função de ativação, tá? Vamos criar uma função sigmoide aqui. Como é que é a função sigmoide? 1 sobre 1 mais e na menos x 1 sobre 1 mais e na menos x Essa é a função sigmoide, tá? Na verdade, na aula passada a gente não tava usando sigmoide, né? O SimBrain a gente tava usando uma função linear Onde a gente tinha, assim, se x menor que 0, a gente dava 0 Aí se x maior que 1, era 1 Se não, era x Era uma função assim, certo? Basicamente, era uma função onde a gente tinha 0 Aí vinha linear E daí, aqui 1, tá? Que a gente usou pra fazer a porta lógica and, or, etc, tá? Mas a gente pode fazer também com a sigmoide Só um pouco mais complicado que a sigmoide, ela é uma assíntota, né? Então, não dá um valor de 1 exato, por exemplo, tá? Então, vamos usar um neurônio que tem essa função linear aqui, tá? Com essa função linear Se eu quero fazer um neurônio da porta end Como é que era o neurônio da porta end, vocês lembram? Essa é a porta end que a gente fez no SimBrain, tá? Se vocês olharem esse neurônio aqui, né? Aí, clicando ali, vocês vão ver essa janelinha ali, né? Que diz as propriedades É função linear, tá vendo o que eu disse? Função linear Inclinação é 1 Bias menos 1 Que são... Eu não vou configurar pra mostrar aqui Porque daí vai demorar mais um tempão Mas assim, era o peso 1 pra cada um desses Cada peso era 1 1, 1 Então, os pesos eram 1 E aqui eu tinha Bias menos 1 E inclinação da reta 1, tá? Então, vamos voltar lá pro nosso código Então, esse neurônio vai ter duas entradas A e B Eu vou ter A vezes 1 peso Mais B vezes 1 peso Mais o Bias Certo? Esse é o resultado da soma E eu já uso aqui uma anotação Que a gente vai usar no futuro bastante Que é essa anotação S sendo a soma E Z Vai ser a função de ativação Que aqui eu chamei de linear, né? De S Tá? Isso aqui é o meu neurônio Onde no caso aqui eu tinha O peso 1 é 1 Que eu falei pra vocês O peso 2 é 1 E o Bias é menos 1 Não, é isso aí Ou vai ser menor que 0 Ou vai ser maior que 1 Ou vai estar entre 0 e 1 Daí eu só retorno Ah, faltou o return Tá, tá, tá Tá certo, tá certo Obrigado, viu? Eu não tinha anotado Tá Tá E daí Então se eu quero testar A minha tabela verdade, né? Porque esse neurônio É meio que uma função end, certo? Eu posso Tentar ver Neurônio 0 e 0 Eu tenho que dar 0 Ele tem que retornar Z, né? Senão eu não imprimi nada 0 e 0 dá 0 0 e 1 dá 0 Tá 1 e 0 dá 0 E 1 e 1 tem que dar 1 Tá, os motivos a gente já viu na aula passada, né? Basicamente Aqui 1 vezes 1 Mais 1 vezes 1 dá 2 Menos 1 dá 1 Né? E qualquer outro valor vai dar 0 Então Essa é a porta OR E essa é a porta NOT Pra porta OR O que muda é que o BIAS é 0, olha Agora a porta NOT Aqui eu coloquei na tela O BIAS volta a ser 1 Mas o peso é negativo, tá? Tá vendo que ele tá azul ali O valor do peso é negativo Então o BIAS é 1 Mas o peso é negativo Sempre, sempre O que eu quero fazer aqui é É o quê? Vai ser sempre algo do tipo S igual a W1 vezes A Mais W2 vezes B Mais BIAS Z igual a linear S Return Z Certo? E aqui Aqui eu vou ter S igual a W1 vezes A Mais BIAS Z igual a linear S Return Z Tá? É só colocar o valor de W1 e W2 aqui E BIAS E aqui colocar W1 e BIAS Tá? Então aqui no NOT Peso menos 1 E BIAS é 1 Vamos chamar o neurônio NOT O neurônio NOT do valor 1 Dá 0 Neurônio NOT do valor 0 Dá 1 Beleza E o OR como é que fica? 1, 1, 0 Né? 1 1 Qual é a ideia Por trás disso, né? Aqui o mais 0 eu posso deixar só assim também Na verdade eu vou deixar mais 0 Porque é só pra gente entender de dia que veio, né? Dá pra gente visualizar e entender O que acontece é que qualquer valor A ou B sendo 1 Eles já satura em 1 Porque essa função linear Pra qualquer valor até 1 Vai retornar 1, certo? Então se o valor for Maior que 1 Ou igual a 1 Se for igual a 1 Ele retorna 1 Se for maior que 1 Ele retorna 1 Então se um deles Ou ambos for 1 Ele vai retornar 1 Essa é a ideia Tá? Então neurônio OR 0, 0 Tem que dar 0 0, 1 Dá 1 1, 0 Dá 1 E 1 ou 1 Soma dá 2 Mas a função linear satura em 1 Vai dar 1 também Se eu quisesse fazer Uma classe do neurônio Eu podia ter um neurônio A classe do neurônio Tá? Onde na minha inicialização Essa função Init É o construtor da classe Ela é executada Toda vez que tu criar Um objeto dessa classe E eu posso definir os valores De w 0 E w 1 Digamos que tu cria Um neurônio E tu passa Os valores Dos pesos Tá? Esses parâmetros Passados aqui Na Na No construtor Eu vou gravar Como membros da classe Self Self.w0 Vai ser w0 Que é o Quando eu faço só w0 É o valor que foi passado Quando eu chamei Essa função Que é o construtor Né? E quando eu digo Self.w0 Ele tem o mesmo nome Mas ele pertence Ao objeto da classe Tá? Então self.bias Bias Tá? Eu podia ter nomes diferentes Se eu quisesse Tá? Podia ser A B C E daqui C não C Aqui poderia ser A B C Só pra não confundir vocês Tá? O nome não importa Tá? Mas o importante é entender Que isso aqui É o primeiro peso Isso aqui é o segundo peso Isso aqui é o bias Tá? Aí assim Eu gravo os valores E eu posso ser assim Posso ter uma função Calcular Ou computar E etc Tá? Ou em português Vamos dizer Calcula Ou calque Não sei Eu sempre tenho que passar Esse self Pra os métodos De um De uma classe Tá? Infelizmente É uma bobagem Que o Python Exige que a gente faça Tá? E eu vou passar aqui Digamos as entradas A e B Tá? Então o que que eu faço? Eu faço S igual a Self.w0 Vezes A Mais self.w1 Vezes B Mais self.bias Return A Z Desculpa Z Igual Linear S Return Z Isso aqui Seria uma classe De um neurônio Que resolve o nosso problema Aqui Tá? E eu podia ter aqui O neurônio Vamos por N Maiúsculo O neurônio End Era 1 1 Menos 1 Né? Posso Chamar de Neurônio End É igual a Um neurônio Com 1 1 Menos 1 É o peso 1 1 E o bias Menos 1 E o neurônio Or Vai ser um neurônio Com Ali Tá aqui embaixo Agora, né? 1 1 0 Eu tô construindo Um objeto Da classe neurônio Onde eu tô passando Que o peso Vai ser Os pesos E o bias Não sei esses valores Ali Que eu tô passando Como parâmetro Aqui Tá? Esses parâmetros Dentro do parênteses É o que Essas variáveis Vão receber Exceto o self Que a gente ignora Daí na hora De criar De chamar A função No caso aqui O construtor Que constrói O objeto da classe A gente tá ignorando O primeiro elemento Esse self E o neurônio Not Pode ser Menos 1 Como é que era o note E 1, né? Só que aqui Eu não tenho nada Pro segundo elemento Vai ter Vamos usar só o A Tá? Então eu só uso A primeira entrada Do note Tá? Eu posso apagar Isso aqui Então eu posso fazer Um laço Vamos colocar As entradas Da minha tabela Verdade 0, 0 0, 1 1, 0 1, 1 São todas as entradas Que eu quero testar Criar os elementos Pera Eu tenho que criar Aqui A classe Criar os elementos Aqui eu determinei Minhas entradas Tá? E daí For A and B Em entradas Lembra que a gente fez No início da aula Eu posso Imprimir a saída Eu posso Fazer minha tabela Verdade Print Print A B E a saída Do neurônio Aqui De cada neurônio Né? Vamos pôr assim A Igual a tanto B Igual a tanto End Vamos pôr o valor do end Que eu vou chamar O neurônio End Ponto Calc A B E eu posso Ter Or Eu vou chamar De o neurônio Or Ponto Calc A B Eu posso Quebrar a linha Usando essa barra Aqui pra vocês Pra caber na tela Né? E eu vou ter O not Neur Not Aí A E aqui o B Eu não preciso colocar nada Porque é só o not De A Tá? E se eu executar Isso aqui Deu errado Faltou uma vírgula Aqui O que mais? Aqui Ponto Calc Tá? Então A A0B0 End Da 0 Or Da 0 Not Da 1 A0B1 End Da 0 Or Da 1 Not Da 1 Not Not A Aqui A1B0 End Da 0 Or Da 1 Not Da 0 E A1B1 End Da 1 Or Da 1 E Not Da 0 Ok? Por que que uns deram Ponto flutuante Outros não Eu não sei Tá? Deixa eu ver aqui Por que que esse OR Deu Eu tô inculcado que esse OR Aqui deu 1 Sem ponto flutuante Eu acho que ele caiu nessa condição Aqui E aqui eu não tava colocando Ponto flutuante Não vai ser um problema Porque no Python 13 Isso aí funciona bem Tranquilo Toda vez que Uma divisão de inteiro Por inteiro Dá um resultado Fracionário Ele retorna um ponto flutuante Tá? Então O fato de eu ter colocado Inteiros aqui Não atrapalha Né?